Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos ao Crazy English STP. Sou o professor Lawrence. Professor Lawrence. Hoje, Lawrence trouxe uma coisa muito importante para vos ensinar. Hoje nós vamos saber como transformar uma frase em perguntas. Uma frase em perguntas no passado, no futuro e no futuro do perfeito. Transformar frases em perguntas no passado, no futuro e no pretérito do futuro. Primeiramente, temos as frases. Eu só vou fazer uma pequena revisão daquilo que já aprendemos. Aprendemos como transformar frases. Também, construir uma frase em inglês no presente. I eat bread. Eu como pão. Então, aprendemos quatro fórmulas. Sovaco, que é apenas para frases, sujeito, verbo e complemento. Então, aprendemos outra forma para fazer. Há duas fórmulas para construir frases em inglês. Frases interrogativas. Quero dizer perguntas. Temos quase uma. Quase uma é apenas para frases. Open question. Quer dizer, perguntas abertas. Aquelas perguntas que trabalham com palavras que começam com W. W e um H. Bom, depois dessa matéria, eu vou ensinar a vocês essas palavras. Então, temos outra fórmula que se diz. Açúfco. Açúfco são perguntas fechadas. Quer dizer, perguntas que começam com verbos auxiliares. São perguntas fechadas que as suas respostas exigem apenas sim ou não. Então, por exemplo, você come manga? Sim. Não. Do you eat mango? Do you eat mango? Do, aqui é o verbo auxiliar. Vamos chegar lá. Também, temos outra fórmula aqui. Se diz, sua notveco. Sua notveco é apenas frases negativas. I don't eat bread. Eu não como pão. Já estudamos essa coisa. Hoje, é como pegar uma frase. Professor, seja no presente ou no passado. E transformar em perguntas. Aí está a dica. O milagre. Por exemplo. She had a dog. She had a dog. Ela, ela tinha um cachorro. She had a dog. Em inglês. Quando uma frase não tem o verbo to be. Quando a frase não tem o verbo to be. Temos que buscar a palavra, o verbo auxiliar. Qual é o verbo em inglês que funciona tanto como auxiliar e também principal, o verbo principal? É o verbo to do. Quando a frase tem a palavra to have, to have, que significa ter. To have, significa ter. Está aqui. Have. Have, significa o verbo ter. Pode ter algo. Para formar perguntas, pega o verbo to have que temos lá. Passa para a rua. Este verbo aqui. O que devemos fazer? Esta frase está na forma afirmativa. Ela tem, ela tinha um cachorro. She had a dog. Para passar essa mesma frase na forma interrogativa, quer dizer, fazer uma pergunta. Vamos pegar este senhor aqui e passamos para a rua. Se fosse português, ela tinha um cachorro. É normal, porque a entonação está baixo. Ela tinha um cachorro. Já é interrogativa. Em inglês mentira. Este head tem que passar para a rua. Head she had a dog. Tinha ela um cachorro. É assim que vocês vão traduzir. Então, aqui já está à frente. Tem que formar ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Já é uma pergunta. Had she a dog? You left early. Você saiu cedo. You left early. Aqui não temos essa frase. Não temos nem o verbo to be, nem o verbo to have. Mas, professor Lawrence, o que nós vamos fazer? Lá não temos. Eu já disse, eu digo, eu diria que o verbo que faz tudo. Para a gente, é o verbo to do. Tudo vai ajudar um gajo. Tudo temos que trazer o do. E quando do entra, o verbo, porque do vem como auxiliar. Como eu tinha dito, sempre quando o chefe, o diretor está e tem secretário, secretário que tem que trabalhar. Tem que ajudar o patrão. Então, agora, o verbo to do vem, neste caso, como auxiliar. E sendo auxiliar, quer dizer, o verbo principal fica descansado. Já é boço. Então, aqui, mas, gente, to do não anda com tempo. Do só funciona no presente. Gente, esta frase, she left early, ela sai, you left early. Você saiu cedo. Esta frase está no passado. Estando no passado, quer dizer, o do, para entrar, tem que ficar também no passado. Então, qual é o passado do do? É did. Agora, para formar perguntas. Did you? Se did já entra no passado, é auxiliar. O que vai acontecer com o verbo, o chefe? O chefe permanece no infinitivo. E qual é o infinitivo? Do verbo left? É did you leave early? Did you leave early? Gente, este did aqui não tem equivalência a português. Não vai procurar, não. Não existe. Este did aqui, é apenas, indica que a frase está no, na forma interrogativa. O português vai dizer, você saiu cedo, mas em inglês é, did you leave early? Quando é passado, gente, do, quando fizemos presente, só na terceira pessoa que conjugamos o verbo do. Do, he does, she does, it does, it does, I do, you do, he, she, it, does. We, you, they, do. Neste caso, não temos primeira pessoa singular diferente, segunda pessoa diferente, terceira pessoa diferente. Não tem, não existe. Todo mundo vai com, did, todo mundo vai com, did, I did, you did, we did, they did, he did, she did. Todo mundo é assim. Agora, did you leave early? Ele ouviu um barulho. Ele ouviu um barulho. A frase está no passado. Ele ouviu um barulho. Agora, nesta frase não temos verbo to be, não temos verbo to have. Nós vamos buscar o verbo to do, também, conjugando o passado, que é did. É normal. Então, did, tem que ficar sempre na rua. Had, aqui, é o passado. De ouvir. Ouviu o infinitivo deste verbo heard, é hear. Did he hear a noise? Hear. Did he hear a noise? Ele ouviu um barulho. Agora, veja lá, só did, 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 did. You knew my father. Você conheceu meu pai. Aqui não tem o verbo, o verbo to be, não tem o verbo to have. Epa, tudo, vamos, como? Você é um bom gajo, sempre ajuda a gente, quando a gente tem dificuldade. Então, vem de novo, nos ajudar. You knew my father. O que é que vai acontecer? Did, did aqui. Entrou, o verbo knew, passa para infinitivo. Know. Eu posso dizer, I know you. Quer dizer, eu te conheço. I knew you. Já é passado. I know. You know my father? Você conhece meu pai? Yes, I know your father. Sim, eu conheço o seu pai. I knew your father. Eu conhecia o seu pai. Então. She lost her keys. She lost her keys. Ela perdeu suas chaves. Chaves, gente. Para abrir a porta, o carro, qualquer coisa. O cadeado. She lost her keys. Gente, esta palavra aqui, kiss é beijar. Kiss. Para pronunciar, tem que fingir sorriso falso. Kiss. Então, com Z, o som de Z, kiss, significa chave. Enquanto kiss, com S, é beijar. Bom. She lost her keys. Também não tem, na frase não tem o verbo be. Vamos buscar o verbo do. Então, o verbo do, no passado, é did. Did, did she, lose her, veja lá o infinitivo do verbo lost. Se eu digo, I lost my key, eu perdi minha chave. I lost my brother. Quer dizer, eu perdi meu irmão. Se eu digo, I lost my brother, eu perdi. Morreu. Transforma. I lost my brother. I lost my key. I lost my dog. Então, you found my wallet. You found my wallet. Você encontrou minha carteira. Carteira que já mete Sambu, Kalala, Jamakule, Dinheiro. Dinheiro tem muitos nomes, gente. Eu não sei o que se passa com este mundo. A cada nome que já inventam, eu já procurei todos esses nomes no dicionário. Eu não encontro Jamakule, Kalala, Sambu, Jabá. Credo. São essas coisas. E assim também que as mulheres têm muitos nomes. Minha gata, minha bebê, minha nocila. Pronto. Dinheiro com. Mulher andamos juntos. Então, you found my wallet. Mas, cuidado, nunca devemos meter todo o nosso Jabá no mesmo wallet. Wallet, se meter todo o dinheiro dentro da mesma carteira, se a carteira perder, pode ir para a Rádio Nacional dar anúncio lá que deixe perder por engano. Minha wallet. Quem achou, pode prometer essa pessoa 2 bilhões de nova dobra. Mesmo se a carteira tenha apenas 200 contos, eles não vão trazer. Má fé que eles tenham. Quando pega e apanha wallet de gente, que é carteira, tem que devolver, leva para a Rádio. Ou aqui na TV. Bom, you found my wallet. Você encontrou minha carteira. Agora, não temos o verbo be, não temos o verbo have. Temos que buscar do de novo. Então, o verbo do no passado é did. Did you find? Find aqui é o infinitivo do verbo found. Did you find my wallet? Você encontrou minha carteira. Você vê. Eu falei tão devagar. Mas é pergunta em inglês. Se fosse em português, eu falasse tão baixo, entonação baixa. Não dá. Tem que levantar a voz. Mas é em inglês. Basta colocar o verbo auxiliar. A começar a frase. Ou question word. Já é pergunta. Did you find my wallet? Did you find my wallet? Não. Assim, não é problema. Did you find my wallet? No. I didn't. Yes, I did. No, I didn't. Quer dizer, não. Não encontrei. Yes, I did. Significa sim. Encontrei. Agora. We were at home. Nós estivemos em casa. We were at home. Aqui. We were at home. Professor, como vai ficar essa parte, é? Ah, o bicho pega. Mas o bicho não pega. O bicho só pega quando a gente dorme. Cabeça, cara para cima, barriga para cima. Se tiver a sonhar, não dá. E com os pés encolhidos. Não dá. O que é que você, quando coisas ruins ficam a correr atrás de um gajo, o que é que a gente deve fazer? Você voa. Para não pegar você, você voa. Quem não sabe voar, fica. Então, vamos tentar voar aqui. We were at home. Professor, este verbo aqui, we, não é o verbo to be no passado? Sim, chefe. É o verbo to be. E o que é que vamos fazer? Já. Nós não vamos buscar o verbo to do. Onde que se encontra o verbo to be? O verbo to do não pisa. Porque o verbo to be é chefe. O que é que devemos fazer? É só pegar o verbo to be e chutar para a rua. Assim que chutar para a rua, já temos a nossa frase e a interrogativa. Fica como, we estava no segundo lugar, passou para fora. We are we at home. Ninguém deve esquecer aquelas frases, aquelas fórmulas, que é o de açúfco. A açúfco, A de açúfco, significa auxiliar. Já temos aqui. Suf. Suf é sujeito. Está vendo? Então, é assim que devemos formar a nossa frase. Agora, they went to church. They went to church. Eles foram para a igreja. Eles foram para a igreja. Então, they went to church. Mas agora não temos o verbo to be nesta frase. O que é que devemos fazer? People. Temos que buscar o verbo to do, mas no passado. Went aqui é o verbo ir no passado. To go. É o verbo ir no passado. Agora. O passado do verbo ir. To go é went agora. Sempre que o verbo to do, quando é auxiliar, vem assumir o papel do tempo da frase, o verbo fica no infinitivo. Quer usar auxiliar? É secretária. Chefe tem que descansar. Chefe não deve trabalhar muito. Então. Did they go to church? Agora. É assim que nós vamos fazer. Transformar frase em perguntas no passado. Vamos começar. She had a dog. Pessoal. Vamos repetir. She had a dog. Ela tinha um cachorro. Esta frase está na forma afirmativa. Agora. Forma interrogativa. Temos que pegar este verbo aqui. Had. Chutar para a rua. Então. Had she. É dog. Tinha ela um cachorro. É assim. Mas o português vai dizer. Ela tinha um cachorro. É só a entonação. Levantar a entonação para cima. Que determina a frase interrogativa. Português mais inglês. É mentira. A frente deve ter verbo auxiliar. Não esqueça. You left early. Você saiu cedo. You. Vamos repetir. You. Left. Early. Mais uma vez. You. You. Left. Early. Você saiu cedo. É a forma afirmativa. E a forma negativa. Aqui não temos o verbo be. Então temos que buscar o verbo do. E conjugar o verbo do no passado. O passado do verbo do é did. E tem que começar a frase. Did you leave early? Vamos repetir. Did you leave early? Você saiu cedo. A terceira frase. He heard a noise. He heard a noise. Ele ouviu o barulho. Aqui também não tem o verbo to be. O que vamos fazer para formar esta frase? Transformar esta frase é pergunta no passado. Vamos buscar o verbo to do. E no passado. Did he hear a noise? Did he hear a noise? Gente, sempre que encontramos esta letra aqui, a, sozinha, temos que pronunciar a forma inglesa. Não esqueçam da primeira aula. A forma inglesa é e. You knew my father. You knew my father. Você conheceu meu pai. You knew my father. Aqui também não tem o verbo to be. Então, o verbo to do vem ajudar. Did you know my father? Did you know my father? She lost her keys. She lost her keys. She lost her keys. Ela perdeu suas chaves. Pronto. Mas ela tem que ir para a Rádio Nacional fazer qualquer anúncio. Agora. Did she lose her keys? Did she lose her keys? Ela perdeu suas chaves. Did também veio. Vê porque aqui não temos o verbo to be. You found my wallet. You found my wallet. Você encontrou minha carteira. Wallet. Wallet é carteira. Did you find my wallet? Did you find my wallet? We were at home. Nós estivemos em casa. We aqui é o verbo to be. Porque no passado o verbo to be temos dois. Temos was. Se é singular. E we quando é plural. Então. We já está lá que é o verbo to be. To do. Fica descansado. Porque o chefe está na área. Então. Nós não vamos empregar. Este é o verbo to do. Vamos manter com o chefe. Mas. Passa para a rua. Para a forma. Frase interrogativa. Where we at home. Se quer traduzir palavra por palavra. Fica. Estivemos nós em casa. Tradução. Palavra por palavra. Mas. Não fica bem. Nós estivemos em casa. É assim. Bom português. É português. Então. Nós estivemos em casa. Outra frase. They went to church. Eles foram para a igreja. They went to church. Did they go. Go aqui. É o infinitivo do verbo. Do passado. Do went. É o infinitivo do verbo ir. Então. Did they go to church. Bom pessoal. Nós já encontramos. Assim é passado. Falta. Futuro. E futuro do pretérito. É fácil. Futuro é mais fácil gente. Vocês vão ver. Nada aqui. Até que. Eu posso dizer que é mais difícil. Essa parte. Apesar de que é fácil. Mas. Qual é a palavra que determina. Futuro. Em inglês. Temos. Um. Que é mais fácil. Que futuro temos. Going to the future. Going to. E temos will. Então vamos ver. Eu vou tirar apenas. Aqui. Vermelho. 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 Oh gente. Temos aqui. Temos aqui. Porque. Já falamos do presente. Já falamos do passado. E professor. Como futuro não tem futuro. É futuro sim. Vocês se lembram. Quando eu disse. Hope. Significa. Esperança. Quando o povo. Que é papa. Prê. Que é rezar. Pra nós. Nós. Teremos. Teremos esperança. Então. Pop. Reza. Que é pri. Pra nós. E nós ficamos com. Hope. Pop. Hope. Agora. She had a dog. As mesmas frases. Ela tinha um cachorro. Professor. Como passar essa frase para futuro. Fica um bocadinho difícil. Não é difícil não. She had a dog. Ela tinha um cachorro. Pergunta. Interrogativa. É só colocar. Will. A frente. She. O infinitivo deste verbo. To have. Will she have a dog? É só colocar. Will. A frente. Assim que colocar. Will. A frente. Deixa o verbo. No infinitivo. A frase. Minha gente. O futuro é o seguinte. Não mexe a frase. Não mexe onde cada palavra está. Para transformar uma frase. Da forma afirmativa. Para o futuro. É só colocar will. A frente. E o verbo principal permanece. No infinitivo. You left early. Você saiu cedo. É só colocar will. Will you leave early. He heard a noise. Will. He hear a noise. You knew my father. Will. You know my father. Agora. She lost her keys. Ela perde sua chave. Will. She. Lose her keys. They went to church. They went to church. Will. Will. Will they go to church. Gente. Quando encontramos o verbo to be. Aqui. Como aqui. We went at home. Nós estivemos em casa. Lembra. Este verbo to be. A chefe. O infinitivo dele é be. E non quero ouvir. Will we. Were at home. A mentira. É will. We. Já me conserta. Will we be at home. Estaremos em casa. Will we be at home. Assim é. Forma. Interrogativa. No futuro. Futuro. São essas palavras. A portuguesa. Os verbos que terminam com. Rir. 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 Comerei. Tu comerás. Então. Mas em inglês. Todo mundo é. Will. Se é. Comerei. I will eat. You will eat. She will eat. They will eat. We will eat. They will. Todo mundo é Will. Gente. Eu comeré. Tu comeré. Nós comeré. Vós comeré. É assim. Inglês é bem bacana. Bem fácil. É só para saber. Futuro é. Professor. Futuro é o que? O que indica futuro? É o verbo auxiliar Will. Pega Will. Coloca. Já é futuro. Interrogativa. É só tirar Will. Passa para a rua. O verbo principal. Manter no infinitivo. Já é interrogativa gente. Nós não vamos tirar negativa em inglês gente. Quem tira negativa em inglês. Terá muito problema com Lawrence. Lawrence vai tomar conta de vocês. Vocês lá em Príncipe. Não vem reclamar. Que Lawrence está aqui. São Tomé. Lawrence não pode vir para o Príncipe. Eu estou lá convosco. Neste momento. Estou lá convosco. Ninguém tira negativa. Vamos lá. Depois dessas coisas. Inglês vai ficar. A próxima aula em inglês vai ficar. Enfim. Nós vamos ver. Aulas práticas. Eu vou dar vocês dicas. Depois dessa. Dessa matéria. Agora. Assim é futuro. Vamos repetir mais uma vez. She had a dog. She had a dog. Ela tinha um cachorro. Will she have a dog? Vamos. Will she have a dog? Se eu quero perguntar a você. Se você vai comer. Eu pergunto. Will you eat bread? Você vai comer pão. Will you eat mango? Você vai comer manga. Will you eat plantain? Você vai comer banana pão. Will you go to church? Você irá à igreja. Olha assim. Will, 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 will. Pegasão. Construa a frase. Agora. He heard a noise. He heard a noise. Will he hear a noise? You knew my father. Will you know my father? She lost her keys. She lost her keys. Will she lose her keys? We were at home. Will we be at home? They went to church. Will they go to church? Ok, pessoal. Falta um tempo aí. O futuro do pretérito. Professor, esse futuro também do pretérito é o quê? São aquelas palavras que terminam com ia. I-er. I-A. Final. Eu compraria. Pega os verbos, acrescenta com I-A. Já temos a equivalência em inglês. Então, professor, como essa palavra se escreve? Calma. Vocês vão saber já, já. She had a dog. É só escrever. Would. Ok? E a frase? Mantém. Would she have a dog? She had a dog. Ela tinha um cachorro. Ela teria um cachorro. Agora, ter. Teria. É só acrescentar I-A. I would like. Por exemplo, vê uma frase aqui. Uma frase bem bacana. I would like to eat. I, aqui, é o quê? Eu. Would, aqui. O professor disse, são verbos que terminam com I-A. Então, vamos saber qual é o verbo que temos lá. Like, significa o quê? Gostar. Então, sendo gostar, temos que pegar este aqui, colocar na ponta de, do verbo que segue. Agora, eat, aqui, é comer. Se aqui é eu. Se aqui é eu. E aqui é I-A. E aqui é gostar. De comer. Como fica? Eu. É só pegar este I-A. Colocar na ponta. De gostar. Ele desaparecer aqui. Eu gostaria de comer. Vê como o inglês é fácil. Eu gostaria de comer. Comer o quê? Eu gostaria de comer pão. I would like to eat bread. Eu gostaria de comer banana-pão. I would like to eat plantain. Eu gostaria de comer feijão. I would like to eat beans. Eu gostaria de comer arroz. Eu gostaria de... I would like to eat rice. Rice é arroz. Então, sendo assim, vamos continuar. You left early. Would. Would you leave early. E head é noise. Would. He, yeah, é noise. Tudo aqui é would. Would. Fica. Would. Então, assim é o futuro do prefeito. Do prefeito. Futuro do prefeito. Então. She had a dog. Would. She have a dog. Esse would vai com todo mundo. I. You. He. She. They. We. Todo mundo. Então, não temos nada que venha diferenciar. Que noticeira pessoal singular fica assim. Nãã. Will também. A mesma coisa. Did. A mesma coisa. Só no presente que do. Que se conjuga os verbos. No passado. Todo. É todo mundo. Todo mundo vai assim. Agora. Pessoal. É assim que. Quero dizer. Já falamos do presente. Já falamos do passado. Futuro. É o futuro. O futuro do prefeito. Então, quero dizer. Todos esses tempos. Já falamos. Agora. Eu vou ensinar vocês. Uma coisa. Que. Na próxima aula. Nós vamos aprofundar melhor. Mas é bem bacana. É a partir daqui. Que nós vamos. Arrancar. Eu odeio vocês. Dois meses. Não se não vê que aqui. Dois meses. Crise em inglês. Vai acabar. Eu quero a partir de dois meses. Quando eu venho. Eu não falo mais. Português. Eu sei. Vossos problemas. Vossos problemas. Eu tenho. Professor. Eu tenho receio. De cometer erro. Mas qual é o problema? Eu mesmo. Eu cometo erro. Falar no português. Mas. Eu falo. Falo mesmo. É a comunicação. Você entende-me bem. Basta. Você entendeu? Aí. É o objetivo. Então. Vamos. Vamos saber. Mas. Professor. Quais são essas palavras que. O professor disse. Que nós vamos. Aprender. Bom. Não custa. Question. Words. Question. Words. São palavras de. Pergunta. São palavras de pergunta. Sabe? Para a gente aprender algo. Temos que fazer perguntas. Opa. Que é isso? Mamãe. Que é isso? Como é assim? Por que não é assim? Todas essas coisas são perguntas. Curiosidade. Porque nós não podemos aprender sem fazer perguntas. Agora. Como fazer essas perguntas? Temos que chegar até aqui. Question. Question. Words. São palavras de perguntas. Palavras de perguntas. Então. Temos aqui. Ou. Chama question. Pronomas interrogativos. Agora. Who. What. Where. Why. When. Which. How. Temos aqui. W. 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 Só um macho aqui. Mas este macho aqui. Tem. W. De namoradas. Porque pode ser. How many. How much. How often. Então. Vamos saber. O que significa. Cada. Uma dessas palavras. Who. Aqui. Significa. Quem. Em inglês. Não se aprende apenas. Essas coisas assim. Também. Podemos cantar. Porque. Devemos aprender. Cantando. Repetindo. Música. Música. Dos cantores. Em inglês. Então. Há várias músicas. Muitas músicas. Que escutamos aqui. Na rádio. E na televisão. E. Cantamos as vezes. Mas sem saber o significado. Se aprendemos. Inglês. Através de música. Fica bem bacana. Por exemplo. Se. Eu digo. Há muita. Há música que está batida agora. If I tell you say I love you. My money my body know ya oh no oh. Gente. Esta música. If I tell you say I love you. É um cantor nigeriano. Davido. Ele que está batendo. Que significa. Se eu digo. Que eu te amo. O meu dinheiro. O meu corpo. Te pertence. Então. É assim. Em inglês. É bem doce. Who aqui significa quem. Um papai senta em casa. Logo a filha rompe lá com um cara que o papai desconhece. O papai começa. He. É quem é? É aqui. Who. Quem é você? Who are you? Então. Quem. Who. A. Who are you? Quem é você? Quem é você? O papai está querendo uma descrição. What aqui significa o que, o, qual. What significa o, o que, o, qual. O papai pode perguntar. What, what do you do? O que você faz? Você não pode entrar em casa de papai assim. É quintal do homem. Ele desconhece você, não sabe o teu nome, não sabe o que você faz. Ou, o papai pode perguntar. What, qual é o seu nome? What's your name? What is your name? What is your name? Posso dizer. What is your occupation? Quer dizer, qual é a sua profissão? I am a teacher. Eu sou professor. Então, where aqui, significa onde. Então, espaço físico. Where do you live? Onde que você mora? Where do you live? Where aqui, é onde do you live? Não esquece da fórmula Quazuma. Quazuma, Quazuma, esta fórmula que eu ensinei na aula anterior. Quazuma, que significa, question word, auxiliar, sujeito e verbo principal. Que forma perguntas abertas. Veja lá. Este aqui, está aqui. Question word. Auxiliar, está lá. Sujeito, está lá. E o verbo principal, está aqui. Não tem como fugir. São as fórmulas, a mesma fórmula. Nós vamos dar todas essas curvas. Voltamos. Aterar. Tem que seguir essa regra. Aqui, aqui, podem estar. Sei, aqui. Mas, tem que ser assim. Obrigatoriamente. Quazuma. E quando a gente pergunta, where do you live? Qual que é a pergunta que começa com where? A resposta tem que ter um espaço físico. Porque esta pergunta, onde? Esta pergunta, um lugar. Ou, praia, ou Trindade, ou Neves, ou Almerim. Tem que ser assim. Então, where significa onde? Why aqui significa por quê? Por quê? Tem que ter razão. Why are you crying? Por que você está chorando? Está vendo? Sabendo que quando o bebê nasce, é obrigação chorar. Obrigado, o bebê tem que chorar. Mas, cresceu. A gente está perguntando, por que está chorando? Eu não entendi, gente. Pessoal. People. I don't understand. I don't know why. Nasce. Se não crie, bate e bate. Crescer. Se crie, já é problema. Agora, why are you crying? When, aqui, significa quando. E when, sendo quando, a resposta temos que procurar tempo. When, where you born. Nasceste quando? Quando que você nasceu? Em que ano? Antes da independência ou depois? Em 1910? Ou 1920? Em 1990? Em 1990? Em 1975? Em 12 de julho de 1975? When, where you born. É quando. O tempo. Which, aqui, significa qual. Qual, aqui, neste sentido, é quando temos duas opções para escolher. Entre, duas. Which, aqui é qual. Which, of the girls, is more beautiful. Qual, das meninas, é mais bonita. Qual, das meninas, é mais bonita. How, aqui, significa como. How are you. Então, pessoal. Nós vamos aprofundar na próxima aula. Essa matéria. É lá que nós vamos continuar. Nós vamos arrancar o inglês. Propriamente dito. Aulas práticas. Até lá. Goodbye. Bye, bye. See you next week. Good night.